A gente está de volta aqui com o nosso Bem da Terra e a gente abre esse bloco falando que um encontro realizado em Brasília entre a presidência da Associação Brasileira de Criadores de Caprinos e da Câmara Setorial dos Caprinos e Ovinos do Ministério da Agricultura e Pecuária, estiveram com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Na ocasião foi entregue um ofício com as demandas da Associação para a Ovinocultura Nacional. E olha, segundo o documento, foram apresentadas importantes e urgentes demandas do setor. Para mais detalhes então dessas demandas, o que foi conversado, a gente fala agora com o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos, o Edmundo Gressler. Oi Edmundo, bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Quais foram as prioridades, as pautas mais urgentes aí demandadas por vocês entre o mapa também? Muito bom dia. Bom dia, bom dia Renata, bom dia ouvintes do programa Bem da Terra. Realmente, neste encontro com o ministro Carlos Fávaro, importantes demandas, como tu citaste, foram feitas ao ministro. Entendemos nós que a Ovinocultura Brasileira tem um espaço maravilhoso em termos de, se pensarmos num país como o nosso, continental, e que temos aí mais de 30 raças ovinas adaptadas em todos os ambientes deste país, há uma necessidade muito urgente de um programa nacional de fomento políticas públicas que passam pelo desenvolvimento e o fortalecimento da Ovinocultura Brasileira. Afora isso, o país detém, dentre os seus criadores, genética ovina da mais alta qualidade. E hoje nós temos uma demanda muito grande dos nossos produtores rurais, que é na questão da importação e exportação de material genético. Então, um dos temas principais que colocamos ao ministro foi exatamente de que há uma necessidade urgente de que o país contemple o setor com o plano nacional sanitário, fazendo com que o criador possa não só importar material genético, mas principalmente a exportação, haja visto os nossos países sul-americanos, vizinhos nossos, estarem demandando diariamente protocolos para a importação de material genético brasileiro. Afora isso, nós temos no país mais de 20 milhões de ovinos. O Nordeste brasileiro, por exemplo, detém mais de 50% dessa população ovina. Entendemos que é momento de que o governo, de que os órgãos públicos, nós possamos organizar melhor a cadeia da carne ovina. Há necessidade de que tenhamos frigoríficos adaptados à espécie, porque muitas vezes a gente vislumbra e observa-se plantas frigoríficas adaptadas que são para os bovinos, e muitas vezes adaptadas aos ovinos, de uma forma de legislação muito severa. Então, há uma necessidade da reorganização desse setor. Então, são três temas fundamentais que hoje a gente entende como necessário. Primeiro, políticas públicas de desenvolvimento e crescimento da ovinocultura, porque nós temos a certeza que, pelas dimensões desse país, pelas áreas que temos, pelos ambientes que temos e raças adaptadas, nós podemos fazer deste país um país exportador de proteína ovina, de carne ovina. Lógico que nós sabemos que a ovinocultura não é só carne, ela é leite, ela é pele e ela é lã. E no tema lã, por exemplo, que são razões principais dos estados do sul, principalmente o Rio Grande do Sul, é um estado que produz praticamente 100% da lã produzida no país, e essa produção está a cerca de quase 8 milhões de quilos. Há uma necessidade muito forte de que o setor tenhamos, porque a lã é uma commodity, depende de mercado internacional. E agora, recentemente, nós demandamos ao ministro, e o ministro está levando, nessa comitiva à China, que está acontecendo, uma demanda para que nós possamos concretizar a exportação de lã suja para a China. Então, esse é o tema também muito importante que nós demandamos, junto ao ministro. Então, de sorte que a ovinocultura brasileira está vivendo um momento muito significativo, em que temos aí, vislumbrando o crescimento da população ovina, a necessidade premente de que tenhamos protocolos de exportação e importação de material genético, junto aos países sul-americanos e, principalmente, também nos países europeus, considerando, por exemplo, Inglaterra, França, Holanda, como países também, África do Sul, como países exportadores para o Brasil de material genético. Então, a consolidação desses protocolos é fundamental. E também a questão da organização da cadeia ovina carne. Então, Renata, são esses temas que consideramos extremamente importantes. E tivemos um reto muito positivo do ministro com relação a essas demandas. que nós estamos muito esperançosos de que realmente as coisas possam acontecer, já nesse ano de 2023, principalmente a questão do plano sanitário nacional, de que nós possamos ter aí concretizado protocolos sanitários, permitindo que o país e que o nosso produtor rural, este que faz um investimento extraordinário dentro dos seus rebanhos, dentro da condição de melhoramento genético, e que ele possa realmente ter divisas financeiras e que o próprio país enxergue a alvinocultura como um elemento, uma situação de produção. E a alvinocultura tem um outro aspecto fundamental que nós sempre ressaltamos, que é realmente a questão social que a alvinocultura proporciona. De manter a família no campo, a família cuidando do seu rebanho. Então, esse viés social da alvinocultura, ele deve ser observado num momento importante em que o país está aí à busca no seu crescimento dentro do setor produtivo. Então, a gente fica... Ao mesmo tempo que eu te agradeço imensamente a oportunidade de que nós possamos aqui fazer esse bate-papo, ver o setor da imprensa olhando a alvinocultura, isso nos deixa extremamente felizes e orgulhosos pelo trabalho que o produtor brasileiro vem fazendo pró-desenvolvimento da criação de ovelhas, que é esse animal dessa espécie doméstica tão favorável e que responde tudo aquilo que de bom a gente fizer por elas, pelas ovelhas. Excelente, Edmundo. Fico à disposição. Muito bom você colocar... Fico à disposição. Sim. Excelente você colocar, o senhor colocar aí todo o panorama dessas principais demandas do setor para a gente reenfatizar aqui. Então, nesse encontro importante que houve com o ministro Fávaro, que inclusive tem a representação também dessa cadeia na Missão China, ou seja, de fomentar mais a atividade econômica e estruturá-la aí de uma maneira que dê mais avanços, possibilidades e padronização para o setor. Um outro ponto bastante importante é a questão dos frigoríficos, que sejam realmente direcionados à produção de ovinos, a esses criatórios e que não sejam adaptados aos que já existem para bovinocultura, por exemplo. A questão também de fomentar, claro, toda a questão de trazer mais material genético e intensificar também, por exemplo, se for a exportação. Você colocou um ponto muito importante em relação a esses tradicionais criadores, que é a região mais nordeste do país, seja para corte e desde produção de lã. Então, a gente aguarda, sim, que sejam feitos aí, merece resultados expressivos e aguardo o senhor voltar aqui para contar para a gente. Tá bom? Um grande abraço. Um grande abraço.